Eu sou o senhor mesmo que desinturriu tua fé do coração, eu sou o mesmo que coloca o limite no mar, eu sou o mesmo que te ergando num duro que colocou neste lugar, eu sou o mesmo que comando este Estado, eu sou o mesmo que vou fazer um grande raboliço no Brasil e te digo assim, prepara para o tempo da diversidade, porque haverá um estampo nessa nação, haverá um corre-corre para lá e para cá, mas eu sou o mesmo que estou com a mão sobre a minha igreja. E digo assim, junta tesouros, abiós, que prepara porque o negócio vai apertar, eu vou balançar a figueira e só vai ficar em pé aqueles que estão em mim. No noite, releve-me, nuve-se, eu te digo mais uma vez, destruirei todos os teus atribuições, todos aqueles que te tentam envergonhar serão envergonhados porque eu sou o mesmo para te livrar, diz o senhor. Tchau, tchau.